E aí galera, beleza? RecrutaGamer novamente aqui, dessa vez não com um tutorial de procedimentos, bloqueios, instalação de Homebrew nem nada. Agora só uma atualização do Homebrew Launcher, o criador fez uma atualização, eles chamam de Grid, que é Grade, que seria visualizar dessa forma as Homebrews que você colocar no 3DS. Achei bem legal essa atualização, por conta de que facilitou, era bem ruim você arrastar, puxar para baixo, para cima, as Homebrews às vezes sem querer você entra em alguma, então ficou bem legal essa atualização. Tem como você customizar também o programa Homebrew Launcher por aqui pelas opções, se você usa região free para rodar jogos de outra região, você pode deixar essa opção habilitada, se não se desabilita ela desaparece lá do menu. Você pode colocar como versão, em uma ordem alfabética os seus apps, seus Homebrews, pode ligar a opção de, o símbolo fica como se fosse um mar, uma água passando aqui, vou habilitar para vocês verem. Aqui eu escolho se eu quero animar ela ou se eu não vou animar. Aí, então é bem legal, bem bonito. E tem outras opções aqui também para customizar a cor e tal do Homebrew Launcher. Essa é a versão que eu peguei, a última, 3.5 se eu não me engano. Não, desculpa, acho que é 5.3. De qualquer forma, o link está na descrição do vídeo. Só vocês... Extrair o arquivo pode ser na raiz do SD, porém, tem uma dica antes. Caso, para evitar qualquer problema de colocar o arquivo, renomeia os arquivos da Homebrew, o da raiz do seu SD, .3DSX. E também tem um outro arquivo, tem o boot, tem um outro arquivo da Homebrew Launcher. Você renomeia os dois, coloca um .old, um underline old. E coloca esses novos arquivos em cima lá para... Coloca esses arquivos aqui da nova, só para caso de algum problema você consiga retornar só e não perder os seus arquivos, o boot da anterior. Beleza? Mas é bem tranquilo, só para passar uma atualização desse Homebrew Launcher, grid, então, modo grade. Bem legal, então, só para atualização para vocês, facilitar o acesso nas Homebrews aí. E mais opções para configurar, customizar. Beleza? É isso aí. Inscreva-se no canal, dê um gostei no vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode te colocar na descrição, pedir algum vídeo. Beleza? Valeu, falou! E aí